Eu canto todo dia Jesus é a minha alegria Eu canto... Sim! Oi! Ela aí, amor! Tô indo, hein? Já vai, amor? Eu já! Um beijo! Tchau! Olha que coisa muito linda São os filhos de Deus Declarando nas ruas do Brasil Que essa terra é de um santo só Pisando como autoridade Sobre o exército mal Nara ninguém poderá Resistir o povo de Jesus Olha que coisa muito linda São os filhos de Deus Que coisa linda São os filhos São os filhos do Brasil Que essa terra é de um santo só Pisando com autoridade Sobre as hostes do mal Nara ninguém poderá Resistir o povo de Jesus Vem pra cá Vem pra cá Receber a unção Que isso é sobre nós De conquistar Hoje é o dia de celebrar Que Jesus é o Senhor Dessa terra Vem pra cá Receber a unção Que isso é sobre nós De conquistar Hoje é o dia de celebrar Hoje é o dia de celebrar Que Jesus é o Senhor Dessa terra Eu canto Eu canto Todo dia Jesus É a minha alegria Eu canto Toda hora Jesus É a minha vitória Olha que coisa Olha que coisa muito linda São os filhos de Deus Declarando Nas ruas da Bahia Que essa terra É de um santo só É de um santo só Pisando com autoridade Sobre as hostes do mal Nara ninguém poderá Resistir o povo de Jesus Vem pra cá Receber a unção Que isso é sobre nós De conquistar Hoje é o dia de celebrar Que Jesus é o Senhor Dessa terra Vem pra cá Receber a unção Que isso é sobre nós De conquistar Hoje é o dia de celebrar Que Jesus é o Senhor Dessa terra Eu canto Todo dia Jesus É a minha alegria Eu canto Toda hora Jesus É a minha vitória Eu canto Todo dia Jesus É a minha alegria Eu canto Toda hora Jesus É a minha vitória Chegando perfeição Eu canto Eu canto Eu canto Eu canto É a minha vitória Eu canto Todo dia Jesus É a minha alegria Eu canto Toda hora Jesus É a minha vitória É a minha vitória Toda hora Eu canto Eu canto Eu canto Eu canto